Nenhum Fructo Fructividade Lúcia Herinhente Bem-vindo de volta Depois de quantos anos? Desde 2011 Muito bom ter-te de volta As coisas mudaram um bocadinho O que é que achas? Eu estava a falar contigo antes que as coisas mudaram a cozinha está a mesma cozinha a cozinha onde é que está a bancada as panelas estão mas é muito bom ter-te de volta neste novo projeto eu tenho acompanhado a tua carreira desde que eu conheci em 2019 até agora e já tinha uma carreira antes disso então estou mesmo ansiosa para ver o que vais trazer aqui em 16 net eu já te conheço muito bem mas para quem não te conhece pode dar uma breve apresentação quem é, o que faz ok então eu sou a Zilka eu também sou a Teg esses são nomes no fundo eu sou um ser humano que navega pela vida e nesse sentido se encontrou com cantora e compositora que fala de questões existenciais e de vivências a minha base é sempre R&B soul music mas eu também exploro o alternativo o folk e o experimental hoje em dia eu me considero uma cantora do estilo experimental porque foi um lugar que eu encontrei que eu posso explorar a multiplicidade que a música oferece mais mas estou um pouco sangrada como que é porque sabes quando tu fazes muitas coisas esqueces das outras coisas que fazes ok e não vou me esquecer porque tenho a ser brincos muito únicos mesmo e amigo esta é tua nova arte que estás a começaste a fazer também então também és artista como é que chama este tipo de arte és eu prefiro não eu sou uma pessoa que gosta de criar coisas esta é a nova aventura esta é a nova aventura são os brincos de Capulana nós chamamos de brincos de Capulana Moçambique eu faço isso como artesã mesmo que é a FIFA Zoalo e nós somos amigas e decidimos criar esta marca de brincos vamos fazer um outro episódio só sobre isso mas hoje vamos falar sobre o que você pode fazer mas antes disso eu queria saber lendo a tua biografia tens muitas pausas e já falamos aqui com vários artistas que fazem essas pausas a importância de fazer pausas viver como artista viver criar viver e não estar sempre criar, criar, criar qual a importância destas pausas é um desafio é bom como é que é isto para ti bem eu sou uma pessoa que funciona num ritmo muito próprio e muitas vezes o meu ritmo de fazer as coisas não vai de acordo com como o ritmo do mundo funciona então a pausa no caso na verdade eu não deixei de fazer música eu estou a voltar mais para os palcos mas eu sempre estive a lançar projetos mas eu fui obrigada a parar não foi uma pausa porque eu quis porque sempre que eu tento contrariar o meu próprio ritmo eu adoeço então eu sempre preciso de parar e essas pausas que dizes que estão na minha biografia são coisas que foram acontecendo na minha vida só que são sinais e tu não percebes hoje em dia eu já percebo que não a verdade é que eu tenho um ritmo e então essas pausas na verdade foram mais no lado mais pessoal do que profissional como artista apesar de no meu caso ser artista e ser pessoa é a mesma coisa mas isso foi mais no lado mais pessoal e foi importante para mim no sentido de que eu no caso de música eu consegui parar um pouco valorizar o que eu faço analisar o percurso da minha carreira e hoje em dia eu me sinto me vejo um pouco mais clara naquilo que eu quero fazer e o que é que eu quero atingir artisticamente e na minha carreira também já sabes quem tu és quando queres ir já tenho uma ideia isso é muito bom muito bom muitos artistas muitos de nós mesmo com muito talento não sabemos bem para onde queremos ir então seguimos as pessoas vão lançando para nós ok, também vou fazer o que fazer não ter essa ideia muito, não ter que gostar então talvez então pode entrar logo em um projeto que vais trazer eu estou ansiosa porque já vi aquilo o outro o primeiro claro foi 2019 então o que é que vais trazer três, quatro anos depois ok então como eu disse eu estive a avaliar aquilo que é o meu percurso profissional como cantora e eu percebi que todos os meus projetos são como self-help books então eu sou uma pessoa que eu sou like I'm like a patological wanderer então eu estou sempre a questionar a minha vida a minha existência por que disso por que daquilo então eu começo a ver que ali comecei ali os questionamentos ali no Namastê mais no ramo mais do Mindfulness e depois fui ali ao Eleven que explora mais Astrologia Numerologia né que é esse estava a procurar mais de respostas depois eu lancei o Ilha que foi um projeto da pandemia que representa mesmo uma pausa é e depois o Non-Challenge eu procuro respostas em mim então sim então Non-Challenge significa apática ou indiferente é uma pesquisa pessoal né ela faz uma pesquisa assim de tudo que me compõe mas não só aquilo que me compõe hoje mas aquilo a minha ancestralidade aquilo tudo que eu carrego de tudo que veio antes de mim o meu DNA apatia por que? porque eu sempre fui uma pessoa muito de casulo né muito introvertida muito fachada então eu sempre vivi numa bolha então isso muito por causa da forma que eu cresci né o ambiente que eu cresci então sou uma pessoa que eu diria que não sou muito curiosa com o outro então eu vou ficar eu fico curiosa com coisas muito específicas pessoas muito específicas eu diria que eu não sou como a pessoa de todo mundo né uma conexão com sim com algumas coisas então no meu caso essa questão da indiferença e apatia é uma coisa que começou a incomodar as pessoas ao meu redor é uma coisa que criou muitos conflitos na minha vida pessoal não profissional né mas nos relacionamentos de amizades família muita coisa assim então por esse motivo eu comecei já a questionar porque que eu sou assim e daí começou a surgir essa pesquisa mais profunda né então tu começas a perceber depois que isso não vem só de ti vem de lá atrás vem da tua história então não te alantece eu digo que é um mergulho na apatia né que é esse mergulhar na minha própria composição que é aos conhecerem melhor sim sim se eu te conheço nós também estamos nessa cultura tão antiga exatamente então o que que eu trago aqui para os 16 netos esse projeto antes de chegar à parte show eu estive né antes me deparei com essa situação e uns anos atrás assim durante a pandemia 2019 o Tiago Correia Paulo sempre falava comigo que me dizia vamos trabalhar juntos vamos trabalhar juntos a Million Things a Million Things yes então então depois surgiu uma proposta no início de 2023 para fazer parte de um projeto chamado a Cooperativa dos Músicos que é uma plataforma para músicos quer dizer músicos moçambicanos para promover música moçambicana alternativa então aqueles artistas que são mais sei lá que estão a trilhar um outro caminho criativo então nisso me deram a Cooperativa me deu um desafio de fazer uma EP de 5 músicas em 5 dias e cada pessoa que participa desse projeto tem um mentor uma pessoa que acompanha no caso era o Tiago e eu tinha a escolha de fazer tudo sozinha ou fazer com um mentor ou pedir ajuda alguma coisa assim e no meu caso eu colaborei com o Tiago então a produção toda é do Tiago depois eu estou mais na voz que escrevei músicas e ele também participou da composição assim Charal é Charal para o Tiago e uma cena muito nice que aconteceu é que ele depois me deixou muito livre disse para tu podes fazer o que tu quiseres então eu tinha essas questões decidi começar essa pesquisa a partir desse projeto no entanto é um projeto que é uma coisa que eu fiz em 5 dias portanto depois disso eu viajei para Nampula estava lá estava num projeto comunitário e voltei para lançar em dezembro então eu não processei muito bem o que eu fiz as músicas são muito não vou dizer que são sketches mas são músicas com muito potencial sim são raw potencial de desenvolvimento então o que eu estou a fazer agora com o show eu estou a usar o show para desenvolver a pesquisa então a ideia é fazer vários shows com uma série então um show é a continuação do outro show tipo uma turnê assim e começa aqui então vai ser mais uma performance não vai ser só um show musical vai ser multidisciplinar então tem a parte da música mas tem a parte de de movimento de corpo e estou a trabalhar com o David Almeida como encenador é uma coisa nova experimental no caso e minha primeira vez a fazer esse tipo de show então eu também não sei muito bem qual será o outcome é tão novo para mim quanto se calhar para quem vai assistir e este é o espaço ideal para estes projetos então é a nossa honra ter-te aqui de volta com este novo novo projeto convido o pessoal acho que as pessoas estão ansiadas para te vir ao vivo terá-me convido a todos vocês a fazer esse mergulho essa pesquisa naquilo que é a apatia a indiferença para onde é que vão as palavras que nós não dizemos aqui face nice data ah 25 de abril aqui seis netos eu já comprei meu bilhete até inglês então não esqueçam e quando enviamos para mais informação aqui até lá vou ensaio até lá olha e também escutem o projeto é muito simples o site é cooperativa.me e lá encontram tanto o meu projeto do Pizza with Pineapples da Naila Takdir e do Macho Misango nós somos os primeiros quatro que abrimos o projeto e vem muito mais fiquem atentos obrigada até logo nice thank you thank you that was nice yeah that was nice and quick ooooh oh ooh how oh wow Legenda Adriana Zanotto